Sejam bem-vindos ao CGCast 17, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um brindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos à segunda parte do fronte ocidental da Primeira Guerra Mundial. Vamos falar hoje sobre os anos de 1917 e 1918. Mas antes eu quero mandar um abraço para o ouvinte Márcio Castro, que está sempre nos prestigiando, para a NeoInternet, que é nossa parceira web, e especialmente para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na pessoa do seu comandante Coronel Marcos, subcomandante Oliveira Moço, Major Helva, Major Gustavo, e todos que trabalharam pelo evento de tributo à Força Expedicionária Brasileira, que aconteceu no último dia 6 de maio, do qual o Clube dos Generais participou em parceria com o Clube Somnion. Nós fizemos uma competição de jogos de guerra com os alunos da escola. Foi um evento realmente fantástico, presença de pracinhas brasileiros, tínhamos até um partidiane italiano, muito material militar, viaturas históricas. Foi um evento realmente excelente, uma presença de público muito grande. Conosco sempre ele, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mack. Saudações cavalarianas a todos os membros da mesa, a todos os ouvintes. Também conosco o canadense mais resmungão a leste de São José dos Campos, o professor Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simmons. Bem-vindo, Simms. É um prazer, boa noite a todos. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Maravilha. Nosso convidado de hoje é mais do que conhecido. Esteve com a gente no CGCast passado, falando também sobre fonte ocidental, o professor Sandro Teixeira, nosso James Maurice Gavin. Bem-vindo, Jim. É um prazer novamente estar aqui falando com vocês. Vamos conversar muito sobre essa frente ocidental em 17-18. Maravilha, Mack. Hoje não vai faltar. Qual é a curiosidade da história militar de hoje? Pois é, no CGCast passado faltou, mas foi por uma boa causa, o assunto era longo, né? Bom, a curiosidade de hoje é sobre a família imperial brasileira, senhores. E o que é que isso tem a ver com o fronte oeste da Primeira Guerra Mundial, né? Tudo. Os filhos da Princesa Isabel e de Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, o nosso famoso Conde Deux, dá certa a pronúncia, Gavin? Tá, tá certa sim. Boa. Eles se criaram na Europa, né? Após o golpe militar de 1889. Reclamações, contato, arroba, clubedosgenerais.org. Dois desses filhos, Dom Luiz Maria e Dom Antônio Gastão, buscaram seguir o caminho das armas. Como também eles eram parte da nobreza francesa, eles buscaram o exército francês para trilharem as suas carreiras, né? E deram com as devidas caras na porta. A solução, na época do alistamento, foi servir no país governado pelo tio deles, o Império Austro-Húngaro. O caso que o tempo passou e ficou evidente, o início de uma ampla guerra. Então, nossos jovens pediram o desligamento do exército para não entrarem em conflito com a França, né? Que é a terra que os acolheu. Logo depois do início da guerra, eles novamente buscaram as armas francesas, que, de novo, eles foram negadas. O passo deles a seguir foi buscar lugar junto ao exército britânico, também por causa de parentesco entre as famílias, e a oportunidade deles foi consolidada. Dom Luiz entrou na guerra em 23 de agosto de 14, e a sua participação no norte da França foi de quase um ano. Ele pegou um tipo de reumatismo que o deixou o resto da vida sobre uma cadeira de rodas. O Dom Antônio, por sua vez, se tornou capitão dos Royal Canadian Dragoons, atuando junto a tropas canadenses. Algumas fontes afirmam que ele chegou mesmo a participar de batalhas aéreas na época. Dom Luiz faleceu em 1920, em decorrência do reumatismo, e Dom Antônio faleceu em 1918, por conta de uma queda de avião nos arredores de Londres, logo após o final da guerra. É isso. Que maravilha. Excelente curiosidade. Um pouco da história militar brasileira embrenhada no meio da Primeira Guerra Mundial. Isso, e linkando a Família Real, que normalmente a gente ouve falar da Família Real brasileira, até 1889 foram para o exílio e ponto. E a coisa andou, bastante coisa aconteceu com a Família Real brasileira depois disso. Se for puxar, vem uma coisa atrás da outra. Beleza, a gente ainda vai... É um assunto interessante para se abordar no CGCast também. Falar sobre a Família Imperial brasileira, desde o início até o golpe de 1889. Mas vamos falar de fronte ocidental, 1917, 1918. 1917 foi um ano muito interessante, especialmente pela saída da Rússia do teatro de operações. A gente vai falar disso depois no fronte oriental. Também tivemos a entrada dos Estados Unidos, que saíram do seu berço esplêndido para ir para o pau também. E 1917 começa a virada da guerra. Os aliados começam a ter uma iniciativa, a ter uma liderança, a vencer batalhas e ocupar terreno. É isso mesmo, Jim? Veja bem, em 1917, a gente está tendo a culminação de um processo, que é bem interessante, que ocorre em 1916. 16 é o ano mais sangrento, se a gente for colocar. A gente tem Verdun com 800, 1 milhão de baixas e o Somme também com mais uns 1 milhão de baixas entre o Império Alemão, a França e a Grã-Bretanha. E aí você tem uma série de soluções que vão só ser trabalhadas para quebrar esse impasse. E 1917 vai ser o ano disso, tanto do lado alemão quanto do lado aliado. E os aliados ainda vão contar com o recurso da Força Expedicionária Americana, que vai começar a chegar em grande número. E essa Força Expedicionária Americana vai trazer um ritmo avassalador de reforço de tropas. Eles vão tocar o solo francês em junho de 1917, mas eles já vão chegar com 300 mil homens e a cada mês 300 mil homens. E aí eles vão rapidamente chegar a 1 milhão em 3 meses e 2 milhões no final do ano. Então é bem curioso isso aí. É bem interessante para a gente olhar. É realmente, a hora que eles resolveram efetivamente participar, foi algo extremo até, né? Sem dúvida. Ainda mais, a gente está falando de 1914, né? A gente está falando de 1917, início do século XX. Você transladar 1 milhão de homens em menos de um ano via o Oceano Atlântico não é fácil. Não, não é. E além de tudo, o peso industrial americano se faz valer, e a gente fala muito disso na Segunda Guerra Mundial, mas isso é importante para a Primeira Guerra Mundial também. Tanto com munição, quanto novas tecnologias, e inclusive de alimentação. Uma das coisas que virou, uma coisa que vai ser muito importante para a gente nesse ano de 1917, nos motins do exército francês, são coisas simples. Enquanto você tinha um grande problema de comida no exército francês, o exército americano não tinha esse problema, porque todo mundo chegava com ração de comida e ração reforçada. Os europeus ficaram assustados quando viram pela primeira vez carne enlatada, que chegava com as rações dos soldados americanos. E detalhe que a ração do soldado americano era toda ela padronizada, do soldado ao general. Você não tinha grandes problemas com isso, enquanto no exército francês você tinha, né? Você tinha generais tomando vinho em quartéis generais de mansão, e capitães comendo biscoito quebrado, junto com biscoito quebrado e pão dormido, com as suas tropas nas trincheiras. Isso gerava um grande problema. É isso, isso trouxe, isso foi um dos, veio, é um dos motivos, né? Um dos problemas que o exército francês foi ter em 1917, onde ele quase parou efetivamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. A questão dos motins é muito curiosa da gente observar, porque ele vai se dar depois de uma tentativa francesa de acabar com a guerra em 48 horas, né? Uma ambiciosa tentativa que foi a ofensiva Nivelle, né? É, não, pode falar, Jim, desculpa. Não, tudo bem. E o Nivelle, pra gente, não vamos adiantar ainda, mas só colocar a questão do Nivelle, o Nivelle vai ser curioso, porque ele vai chegar à posição suprema de comandante das forças aliadas e comandante do exército francês por conexões políticas, né? A gente já falou um pouquinho dele no podcast passado, mas dessa vez a gente vai ver como essa conexão política e o trânsito entre os políticos e a elite parisiense vai promover o Nivelle e vai deixar os outros generais do exército de lado, né? Só que isso vai custar muito caro pro exército francês, porque ele não era um cara conhecido por falar com a tropa, diferente de outros generais mais populares que ele, mas que não tinham tanta capacidade de se fazer no meio político francês, como o Joffre, que era o antecessor dele, e o sucessor dele, que vai ser o Petran, que também são caras que têm trato zero com os políticos franceses, né? Mas isso é um traço curioso do exército francês, não é só nesse período da história do exército francês. E a ofensiva Nivelle, falando um pouco dela já, ela começou ali por volta de maio, abril e maio de 1917, ela no fim das contas não teve um resultado muito positivo, né? Ela foi praticamente um impasse entre as duas forças, né? Sem dúvida. O grande problema da ofensiva Nivelle se dá porque você tem uma mudança no comando alemão em 1916, o Falkenhay sai, e a gente tem que lembrar, como a gente destacou bem no outro podcast, Falkenhay é o general alemão que queria encerrar a guerra. Ele, em vários momentos nas reuniões do Estado-Maior-Geral, ele destacava que havia necessidade de se fazer uma composição político-diplomática para encerrar a guerra, porque ele tinha percebido que a Alemanha não ia ganhar. E aí ele ainda viu que ainda havia a posição... Aí tem um envolvimento americano, ele sai, entra um Hidenburg-Ludendorf, a dupla de ouro da frente oriental, né? Bebeto e Romário. Era o Bebeto e o Romário da Alemanha, né, cara? Era o Bebeto e o Romário da Alemanha, né? Era o Bebeto e o Romário, né? Talvez a gente poderia colocar de outra maneira, né? Porque o Ludendorff, ele era um cara meio polêmico, ele não era um cara benquisto, nem entre a alta oficialidade do Exército, porque ele tinha... Enquanto o Hidenburg era muito respeitado, e era um cara que procurava tratar bem a todos, o Ludendorff era aquele cara que procurava olhar, né? Eu sou muito mais capaz que você, eu tenho boas ideias, eu li o livro do Theodor von Bernard, e depois ele mesmo vai escrever um livro chamado A Guerra Total, já em 35, que vai antecipar toda a movimentação da máquina de guerra nazista. O Ludendorff, ele humilhava, né? Então ele era conhecido por fazer reprimendas aos comandantes de corpos, de exército e exército, na frente oriental, de acabar com a carreira do cara, né? Colocar que o cara deveria estar cometido por um surto de demência, né? E o Ludendorff foi o cara principal, foi o principal responsável pela transformação do exército austro-húngaro em um corpo de exército alemão, né? Não fosse só a questão operacional, o Ludendorff ainda tinha isso, né? O exército austro-húngaro só causa problema. Pois é. E foi na ofensiva Nivelle que o motim francês começou, né? Sem dúvida. É muito importante a gente colocar isso aí, porque o que acontece, o Nivelle não era uma figura popular entre a tropa. E ficou amplamente sabido, porque a inteligência britânica, através de reconhecimento aéreo, ela começou a fazer o quê? Ela descobriu que o Riedenburg, o Ludendorff, quando observaram a frente ocidental e viram o trabalho que o Falkenhayn tinha deixado, eles falaram, isso aqui tá uma bagunça, a gente tem que consolidar os ganhos, e tanto o Verdun quanto o Sono foram horrorosos pra gente, a gente tem que esperar uma resolução na Rússia, e a gente tem que assegurar o que a gente ganhou aqui. Eles recuaram de uma série de salientes que eles tinham, que podiam claramente ser envelopados, especialmente pelos franceses, e asseguraram uma linha, que é a linha Riedenburg. Essa linha Riedenburg foi observada a construção pelo reconhecimento aéreo britânico, e por informações que dá a inteligência britânica. Foi passado por comando aliado, e é o que aconteceu, o Nivelli, político, marqueteiro, virou e falou, vou lançar uma ofensiva capaz de destruir os alemães, e vou acabar com a guerra em 48 horas. Só que, entre dezembro de 16, e abril de 17, que é quando ocorre a ofensiva Nivelli, você teve um inverno aí, não foi tão rigoroso, mas teve um grande problema, por quê? Os alemães conseguiram dar um salto tecnológico em aviação e em procedimentos táticos. Os alemães começaram a colocar, eles tiraram várias divisões da frente ocidental, e treinaram essas divisões em métodos de stormtrooper, stormtrooper. Então, era o quê? Era tropa de assalto, eram tropas que iam operar em pequenas frações, altamente equipadas, com granadas, fuzis, pistolas, e lança-chamas, para promover rápidas invasões e rápidas incursões. Essas são as táticas do Routier, O Oscar von Routier. O Routier vai ficar famoso por essas táticas de infiltração, mas não é uma coisa exclusivamente deles, foi uma coisa desenvolvida pelo Estado-Maior Alemão, e ele vai ficar mais famoso porque ele é o primeiro a usar isso na Batalha de Riga, se eu não me engano, que eu acho que é janeiro-fevereiro de 1917. Inclusive, essas táticas de infiltração são utilizadas até transpondo o obstáculo aquático, transpondo o rio. Aí, essas táticas de infiltração vão ser decisivas, e a construção ali em Riedemburg vai começar a pressionar os altos escalões militares aliados a fazer uma ofensiva. O Nivelli acha que é o momento dele e faz ofensiva. Só que o grande problema é ele era um grande defensor de uma tática que, no princípio, nos parece muito boa, que era a ideia da barragem rolante. Então, a artilharia vai batendo à frente da infantaria, a infantaria vai avançando. O único problema da barragem rolante é que você tem que ter uma coordenação perfeita entre artilharia e infantaria. Senão, a artilharia vai começar a massacrar a infantaria que está avançando. Com certeza. E isso foi o que aconteceu. Isso não. E aí, considerando que os bombardeios muitas vezes acabavam com as linhas de comunicação, as linhas telefônicas que eram estendidas através do campo, eram destruídas. Todas e acabam. Vamos lembrar isso também. É, e aí você vai ver uma grande diferenciação entre artilharia britânica e artilharia francesa. Enquanto a artilharia francesa ainda está com aquela coisa de martelar pesadamente durante dias, os britânicos começam a pensar numa ideia chamada de barragem furacão, barragem tornado. É uma barragem muito rápida, uma barragem de seis, oito horas. Isso é uma barragem muito rápida. Seis horas. Comparado a uma barragem de sete dias, quatorze dias, dois meses de barragem ininterrupta, isso é uma barragem rápida. E uma barragem com uma grande concentração de artilharia. Então os britânicos começaram a colocar a artilharia toda concentrada em um ponto e se valer de escavação de mineiros, que é uma coisa que o canadense já tinha alertado a gente no outro podcast. Eles começam, tanto que várias ofensivas dos britânicos em 17 vão ser feitas iniciadas por detonação subterrânea. escavavam e detonavam. 100, 200, 10 mil toneladas de dinamite embaixo de uma trincheira alemã. Imagina o efeito, né? Não, teve uma delas que foi ouvida em Londres, né? Sim. Uma delas é ouvida em Londres. Quando ocorre a detonação, o setor defensivo alemão era uma colina que se torna uma depressão. Tão potente que foi a explosão. E inviabiliza qualquer defesa de trincheira ali. Foi até ruim para os britânicos depois. Porque vai ocupar o terreno e não tem a trincheira ali para ocupar, né? É. E o pior disso é que essa ofensiva Nivelle ela ainda vai ter uma coisa curiosa. Ela não é uma ofensiva apenas francesa, né? Ela é uma ofensiva feita com meios do exército russo. A gente tem que lembrar que os russos e os aliados acreditavam que os russos tinham uma inesgotável fonte de material humano, né? Um cabal humano inesgotável comprometeram a Rússia a enviar um corpo expedicional para a França. Esse corpo foi enviado mas nunca no tamanho pedido. Se eu não me engano esse corpo era para ter cinco divisões russas. Ele teve duas e meia e com as baixas ocorridas ao longo do período esse corpo estava com um tamanho de mais ou menos duas, três brigadas e elas vão ser utilizadas na ofensiva Nivelle. Só que o grande problema da ofensiva Nivelle é que ele tinha planejado tudo com as linhas alemães de 16 não com a linha Riedenburg. Quando os alemães recuam eles fazem uma política de terra arrasada então eles deixam tudo destruído e todos os salientes o Riedenburg fecha. Ou seja os franceses para avançar iam ter que tomar aquele terreno devastado e fazer novas posições preparar de novo a artilharia então é uma ofensiva que não dá certo é inconclusiva os avanços são muito poucos e o que acontece o resultado é muito pesado com uma semana de avanço os franceses tinham perdido 100 mil homens tudo bem que a gente está falando aqui de batalhas de uma guerra que você vai ter o primeiro dia do Somme morrem 60 mil britânicos e em Verdun você vai ter dias em que morrem 80 mil franceses 70 mil alemães só que a gente está começando a ter população cansada soldados cansados e além de tudo o marketing que o Nivelli tinha feito na imprensa através de suas conexões e de políticos é a guerra vai acabar em 48 horas não acabou e ainda cobrou 100 mil caras numa ofensiva num terreno difícil em que os alemães tinham o comandamento eles tinham as elevações ou seja eles podiam saber onde iriam estar a artilharia e enfrentar os ataques franceses então o que acontece é que o negócio vai gerando um problema muito grande e a barragem as barragens de artilharia francesas na maior parte do período foram inefetivas porque com a entrada desses novos aviões alemães em ação o Nivelli perdeu a capacidade de reconhecimento aéreo ou seja ele não sabia nem direito aonde ele tinha que bater com a sua artilharia e as posições alemães olha que beleza que maravilha ainda faz uma barragem e o Petan depois volta dá um pé na bunda no Nivelli não o Petan sobe e aí aquela facção Jofre Petan sobe e aí o Jofre vai para os Estados Unidos inclusive e o Jofre se faz nessa viagem nos Estados Unidos porque ele vai conseguir mobilizar a opinião pública americana de que o alemão é o uno é o selvagem é o bárbaro é o mal e aí ele galvaniza se vocês verem as fotos do Petan e o Petan era esperto demais o Petan não perdão o Jofre o Jofre era esperto demais o Jofre vai visita o túmulo do soldado desconhecido fala que o sofrimento que os Estados Unidos passaram na primeira na guerra de secessão é o sofrimento que a Europa está passando por isso a Europa precisa entender aonde para civilizações se inicia a barbárie ou seja o Jofre é habilidosíssimo e ele sabia falar inglês então ele transmite a mensagem ele não falava bem como o Nivelli o Nivelli falava inglês como um britânico isso dito até por várias fontes britânicas incluindo um jovem coronel que a gente vai ouvir falar dele depois chamado John Frederick Charles Fuller que a gente conhece um livro dele aqui no Brasil chamado A Conduta da Guerra e vai ser o cara preconizador dos blindados no exército britânico vai criar uma divisão blindada em 24 que vai ser desmobilizada porque ele era excessivamente popular para não dizer o contrário em 26 e ele escreve um livro chamado Generalato Suas Origens Suas Doenças e Sua Cura que maravilha delicado feito um coice delicado feito um coice mas é o padrão né Fuller era de que arma tem que ser né não pode negar as origens não pode ser né aquela arma que começa com um artigo né ele era de de cavalaria arma que começa com um artigo não é aquela arma que começa com um nome já então o Nivelle vê a ofensiva inconclusiva e aí ele manda parar o esforço em maio só que o desgaste fome problema logístico severo aquele reposicionamento todo de tropas e meios vai anarquizar a organização dos exércitos franceses e aí você vai ter no início de maio entre primeiro e cinco de maio em várias divisões francesas soldados que simplesmente se recusavam a atacar cumprir ordens atirar em oficiais apontar armas para oficiais uma divisão inteira que é uma divisão colonial se revolta eu só vou pedir perdão a vocês porque eu não sei se é a primeira colonial ou é a segunda colonial uma dessas duas divisões ela se revolta por completo todos os soldados ameaçam os oficiais e falam a gente não vai atacar e detalhe a maior parte do oficial do soldado estava bêbada bêbada eles conseguem achar uma cidade lá pegam álcool com as pessoas tomam ficam loucos e voltam para a trincheira louco sem arma ainda por cima nossa tem a coisa a coisa é insana tem um ponto antes que eu acho que é uma batalha interessante que o Simmons acho que ele vai gostar de comentar que é a batalha de Vimy Ridge fez parte da ofensiva Nivelle com o grupo canadense essa batalha originalmente ia fazer parte da ofensiva Nivelle mas na verdade ela ganha uma importância dramática porque com o fracasso da ofensiva Nivelle a batalha de Arras na qual Vimy Ridge está está inserida está colocado está inserida vai ganhar uma importância gigantesca os britânicos vão ter que empurrar o exército alemão e impedir que o exército alemão tenha qualquer ideia de atacar os franceses porque você tem divisões inteiras sem armamento divisões que se amotinam divisão que o coronel comandante de regimento é sequestrado pelos soldados isso é libertado com a promessa de que os caras vão sair da linha de frente em alguns dias os motins são extremamente os motins do exército francês são extremamente sérios extremamente sérios a gente está aqui rindo mas são terríveis é quase isso isso aconteceu depois com o exército alemão a gente vai falar disso é quase um é quase uma admissão de derrota né porque você tem um motim dentro se espalhando dentro do teu do teu exército e esse é um tipo de comportamento que acaba contaminando o restante você pode ficar absolutamente imobilizado internamente sem dúvida essa questão dos motins agora eu vou divergir um pouco de você pelo seguinte eu acho que não é nem uma confissão de derrota é uma confissão de esgotamento mas várias dessas tropas quando tem a ameaça de um ofensivo alemã em fins de 17 não vai se concretizar elas rapidamente retornam à forma inclusive elementos revoltosos tanto que isso vai ser utilizado na defesa desses caras em cortes marciais para livrá-los e aí o Petain vai assumir o comando em meados de maio 15, 20 de maio o Nivelle é demitido sumariamente mandado para Paris e o Petain assume o Petain disciplinador linha dura proíbe faz uma coisa curiosa ele proíbe ataques proíbe quaisquer ataques das forças francesas para consolidar a frente melhora a alimentação das tropas que era uma coisa que o Jofre sempre se bateu e sempre brigou com os comandos franceses e os comandos colocam os generais mais próximos da tropa pressiona isso pressiona os comandos a ficarem mais junto da tropa até para poderem ver o que as tropas estão passando e aí tem generais franceses que vão conhecer o que é o soldado francês ali vão conhecer ó esse aqui é o soldado francês prazer esse cara que você comanda é esse cara que você diz que perde ele não é só um número e aí o Petain vai transformar isso aí os franceses inclusive vão continuar os britânicos vão continuar enquanto os franceses estão nessa reorganização eles vão continuar uma série de batalhas vai ter a batalha de Messines e vai ter uma série de coisas e vai ser curioso porque enquanto os alemães desenvolvem as tropas de assalto e a questão da aviação que vai ser vai causar pesadas baixas na aviação francesa e na aviação britânica na aviação canadense também tem que se deixar claro isso aí boa parte do que a gente fala que é aviação britânica tem que se fazer justiça era aviação canadense muito você teve muito piloto que é tido como britânico que era piloto canadense na verdade era piloto dois domínios na verdade canadense estava ali tanto que durante esse inverno 16, 17 quando a RAF perde muita gente uma parte desses caras é canadense um terço desses caras é canadense se eu não me engano são 300 350 pilotos os canadenses desses aí 100 150 são canadenses é uma perda boçal de pilotos que eles vão ter porque os alemães vão vir muito melhor muito melhor as condições e aí os britânicos vão lançar uma série de operações para isso inclusive operações aceleradas você vai ter e aí os britânicos vão gerar uma coisa curiosa diferente dos alemães que tem as tropas de assalto o britânico vai investir muito numa tradição dele que é o atirador de elite o atirador de school e na figura dos engenheiros de combate então você vai ter grandes obras de engenharia de combate feita pelos britânicos escavação para detonar a trincheira alemã aprimoramento e a figura dos blindados é quando esses caras começam a aparecer muda muda a cara da guerra mas deixa eu voltar um pouquinho falar um pouquinho sobre o fato eu acho um fato interessante de 17 que a guerra irrestrita submarina que os alemães declaram ali no iniciozinho de 17 que ajudou deu aquele empurrãozinho final para os americanos entrarem na guerra eu acho que ali os alemães eles é o grande problema do que a gente veio falando lá no primeiro podcast especialmente no inicio enquanto que no estado maior aliado você teve um estado maior que saiu da dimensão operacional e assumiu a sua dimensão estratégica no estado maior alemão você teve você tinha generais no inicio que entendiam o problema estratégico e queriam resolver logo a questão mas não tinham os meios para isso e aí isso vai reduzindo porque essa guerra irrestrita isso aí não é uma unanimidade no estado maior alemão só que é aquilo que e agora com essa historiografia nova que está saindo da primeira guerra mundial o Ludendorff já está sendo chamado de o ditador de fato da Alemanha Imperial porque era ele que estava tendo a palavra final um monte uma série de decisões incluindo-se esta então o Ludendorff vai não acho que tem que acabar porque o bloqueio britânico é ruim e a gente vai vencer o bloqueio britânico é uma guerra restrita beleza aí afunda navio brasileiro navio de quem não tem nada a ver com a história afunda navio americano os americanos estão ajudando então pode é alvo militar legítimo e a coisa gera um problema enorme falando voltando voltando para dentro voltando para a terra durante esse ano de 17 a aparição dos primeiros tanques dos primeiros blindados que eles nascem no lado britânico depois franceses e alemães vão também fazer os seus blindados até são bastante diferentes quando você vê o desenho do blindado britânico esse que a gente conhece e o desenho do blindado francês e do alemão é bem diferente isso causou um impacto muito grande na linha alemana sem dúvida isso vai causar um impacto muito grande porque eles vão ficar meio surpresos com isso e a primeira grande aparição dos blindados vai ser em novembro de 17 em Cambrai mas antes disso os britânicos já tinham colocado em algumas ações alguns elementos blindados em alguns carros de combate ali para tentar abrir tentar entender como é que ele ia se comportar no campo de batalha e o que acontece quando você vai colocar nisso quando você vai perceber isso você vai ver a quando você vai ver a entrada do carro de combate os alemães primeiro vão desprezar vão achar que aquilo ali não é recurso válido porque a artilharia alemã vai pôr fora de combate vários deles usando tiro indireto ou às vezes até usando tiro direto mas o o que é bem interessante é o que é bem interessante da gente notar nessa questão da entrada em massa dos carros de combate é que quando eles vão entrar em Cambrai de maneira pesada você vai ter uma coisa muito interessante que é o que acontece por que lançar os blindados em Cambrai eu vou ter que dar uma recuada vamos lá você estava dando uma recuada por que lançar em Cambrai a gente tem que lembrar os britânicos vão ser cobrados um esforço muito grande de 17 não só porque você já vai ter várias muitas tropas britânicas na França você vai ter uma equivalência quase de um para um de britânico e francês no campo de batalha mas porque você vai ter o corpo canadense que é uma das melhores forças se não a melhor força da Grã-Bretanha na guerra o corpo canadense eram dadas as piores missões e eles cumpriam o corpo canadense era uma força de choque e como tinha essa reputação acabava servindo do laboratório para algumas ideias britânicas a gente não quer desenvolver aqui bota no corpo canadense para desenvolver neles e no corpo da Austrália e Nova Zelândia o corpo Wanzak Wanzak e aí o que você vai ter entre depois do ataque de Messines em junho você vai ter de julho de 17 até até novembro uma série de batalhas lá na Bélgica no saliente de Ypres que vão ser conhecidas como segunda batalha de Ypres ou terceira batalha de Ypres e aí vão ser para os britânicos era Pachendeio primeira e segunda batalha de Pachendeio e aí vai ser curioso porque novamente os britânicos vão encarar universitários alemães vai ser uma série de batalhas inconclusivas os alemães vão usar mostarda vai ser extremamente danoso porque os britânicos conseguem repelir ataques alemães tentam tomar terreno mas não vão conseguir tomar terreno porque o mostarda vai entranhar na terra e vai ficar emanando durante dias inviabilizável aquela posição de ser tomada e vai ser terrível porque os alemães o que os alemães vão fazer? os alemães vão escalar a produção industrial vão forçar os aleados a escalarem a produção industrial de gás para o combate e aí os britânicos vão tentar responder também usando gases só que a coisa não vai adiantar muito e essa batalha vai ser inconclusiva mas o objetivo britânico era estratégico porque capturar bases de submarinos alemães que tinham sido feitas em parte da costa belga então era muito importante para os alemães para os alemães serem retirados dessas bases serem negados dessas bases porque inclusive dificultava o esforço da guerra submarina especialmente depois que ela foi declarada e restrita mas a questão vai ser muito difícil a batalha vai se tornar um grande impasse e você vai ter aí mais ou menos 500 mil 600 mil homens somando os dois lados mortos sem que você tenha tido uma grande conquista de terreno por parte dos britânicos e especialmente porque você vai ter uma área você vai ter ali durante boa parte da ofensiva boa parte dos combates muita chuva que vai atrapalhar demais os esforços atrapalhar demais só para dar um ah você termina desculpa não é isso mesmo eu ia só fazer uma parte na questão dos blindados para o ouvinte não fechar com a concepção tecnológica da época início do século 20 a própria indústria automotiva estava engatinhando ainda não estava bem firmada não tinha desenvolvido alguns elementos básicos que a gente tem hoje era um artigo de muito luxo ainda era um artigo de muito luxo e bem experimental até então os primeiros blindados citados agora foram pensados mais para resolver os problemas imediatos de infantaria nas trincheiras conseguir passar a trincheira com um mínimo de proteção contra os tiros inimigos e superar as barreiras de arame farpado mas tecnologicamente a gente está falando de equipamentos que muitas vezes não ofereciam proteção balística adequada tinham velocidades no pau estourando o motor de 6 a 8 km por hora e ainda muitos modelos eram divididos em macho e fêmea o macho com canhão canhão de tiro rápido ou tiro convencional e o fêmea armado só com a metralhadora isso eles tinham eles tinham ações diferentes em campo de batalha inclusive um era o canhão 6 pounder e o outro somente metralhadoras e depois essa concepção foi abandonada entendeu-se que era necessário você ter efetivamente um canhão de tiro rápido dentro de um blindado e interessante para o nosso ouvinte só um detalhezinho se você quiser saber um pouquinho mais o que era a vida dentro de um blindado tem uma série no Netflix chamada Our World War A Nossa Grande Guerra é uma série só de 3 episódios é uma série rápida e o terceiro episódio está focada na tripulação de um blindado britânico em Cambrai e aí mostra todas as dificuldades que essa tripulação de 5 ou 6 homens tinha dentro de um blindado como esse assistam se você tem Netflix se você não tem assine porque vale a pena chama-se Our World War é fantástico uma série de 3 episódios focados nos britânicos obviamente e o terceiro é focado numa tripulação de tanque britânica focado num rapaz que é o mecânico que chega para ajudar uma tripulação um pouquinho mais veterana é muito interessante de assistir positivo e só para encerrar essas adaptações táticas conforme os blindados foram entrando em combate foi se entendendo e pensando melhor as aplicações de campo então mais por finalzinho a gente vai ter o Renault FT-17 francês que é o primeiro blindado com cara de blindado moderno que a gente pensar na concepção mental de um tanque de guerra a gente consegue olhar para o FT-17 embora pequenininho ele está dentro dessa concepção geral que a gente imagina foi o primeiro com uma torre e o blindado ele não tinha torre o blindado britânico não tinha torre era uma massa única de ferro e calor e inferno lá dentro é exato e empurrando um pouquinho já para 18 no começo de 18 a gente tem a Operação Michael uma ofensiva militar alemã numa tentativa também de né de quebrar as linhas e tentar avançar fala um pouquinho disso para a gente eu queria fazer um interlúdio sem dúvida nenhuma a casa é sua por quê? porque o que acontece é muito importante a gente resgatar uma página muito bonita da nossa história vocês já fizeram isso em parte falando dos príncipes do Brasil que foram lutar na na Primeira Guerra Mundial mas a gente também tem que falar dos soldados do Brasil dos soldados e médicos do Brasil que foram lutar então boa dia boa dia para falar de Cambrai a gente tem que falar Cambrai é novembro e o governo brasileiro era um governo que tinha sido muito ligado à questão da Primeira Guerra Mundial fomos o primeiro país a protestar contra a violação da neutralidade belga nossa saída da Liga das Nações na década de 20 foi por causa da entrada da Alemanha nós protestamos contra isso o Brasil a gente se sentia muito ligado à França e achava ultrajante as ações do Império Alemão e o que acontece em 17 no boletim secreto do exército o boletim reservado é criada a comissão de estudos e apurações de operações de guerra e aquisição de material essa missão vai ser uma missão de 24 oficiais comandados por um general Napoleão Felipe Axé que como jovem tenente era veterano de Canudos e saiu de Canudos participou em dois dias de combate em Canudos que ao chegar é comandando seu pelotão levou três tiros de fuzil no peito e sobreviveu por milagre é milagre mesmo hein pois é milagroso e aí o que acontece esses oficiais essa comissão de 24 oficiais vai ser enviada à Europa em caráter secreto vai haver um debate no estado do maior do exército pra porque esses caras vão ser enviados mas a ideia era enviar uma comissão essa comissão tinha a chefia do general o subcomandante da dessa eu vou falar os nomes aqui pra não deixar passar em branco é um tenente coronel de artilharia também o presidente da subcomissão de artilharia foram enviados oficiais selecionados então havia uma subcomissão de infantaria uma de artilharia uma de cavalaria uma de material bélico em tendência uma de administração e aí vão ser enviados tenente coronel José Fernando de Leite de Castro vai ser ministro da guerra no governo Vargas vai comandar um regimento de artilharia francês depois o tenente Otávio Axé provavelmente filho do general vai exercer funções burocráticas no estado maior francês e ele é o único que vai ficar no estado maior francês todos os outros oficiais vão chegar e vão ser imediatamente enviados para as linhas de frente e aí você vai ter o tenente Alzir Rodrigues Lima Mário Barbado Bento Carneiro Monteiro são tenentes que eram de arma mas tinham cursos de piloto então vão lutar na aviação francesa na aviação do exército francês no Armée Deler você vai ter os tenentes de infantaria Demócrito Barbosa Sebastião do Rego Barros perdão de artilharia Demócrito Barbosa Sebastião do Rego Barros e Carlos Andrade Neves você vai ter a subcomissão de infantaria chefiada por um veterano de uma série de lutas no Brasil inclusive estava saindo do Contestado promovido por bravura o Major Tertuliano de Albuquerque Potiguara anotem esse nome voltaremos nele no CGCast num próximo CGCast claro ele vai ser ele vai ser fantástico eu já vou contar a história dele para vocês é o Capitão Praché de Silva Júnior do Tenente Onof Gomes de Lima essa é a subcomissão de infantaria todos eles vão receber promoções de combate com decorações de combate também o pessoal da Cavalaria o Major Firmino Antônio Borba Isauro Regueira José Pessoa Cavalcante de Albuquerque Cristóvão de Castro Barcelos todos vão receber com decorações em combate promoções em combate por bravura excelente Cavalaria Vivo Osório você vai ter um Tenente de Administração que vai ser colocado em linha de combate para fazer esforço logístico que é o Tenente José Neuri Eubank Câmara Tenente de Administração que sai do Rio de Janeiro achando que só vai cuidar de papel e é posto em um posto de comando francês organizando esforço logístico para a tropa só para vocês terem uma ideia além disso a gente ainda vai ter Majores e Capitães Médicos Rodrigo Bulcão Cleomene Siqueira Filho João Alfonso de Souza Ferreira Alarico Damasio João Florentino Meira Manuel Esteves de Assis um Tenente Carlos de Rocha Fernandes essa subcomissão médica vai estimular o governo brasileiro em uma das comunicações secretas a criar uma missão médica do exército e aí o exército vai mandar uma missão médica chefeada por um coronel médico comissionado professor da Universidade do Brasil aqui e com ela vai seguir com 118 homens para fazer um hospital brasileiro na França o Hospital Brasilien esse hospital existe até hoje em Paris deixa eu só pegar aqui o nome da rua que ele está em Paris só pedir perdão a vocês aqui rapidamente todas essas figuras vão participar em combate e várias dessas figuras vão se envolver inclusive na segunda batalha do Marne José Pessoa os tênis de infantaria vão se envolver extremamente elogiados para os seus comandantes e a missão médica além de tudo vai ter um desempenho brilhante na França porque o Brasil manda um hospital com médicos e com equipamentos aí o que vai acontecer os franceses agradecem o hospital agradecem os equipamentos pegam 90% dos médicos e mandam para a linha de frente para servir em ambulâncias de combate o know-how que o exército adquire quando esses tenentes vão voltar todos vivos é de um tamanho imenso então você tinha naquelas revoluções de 20 o exército trabalhando com a fina flor da tecnologia militar da época portanto que no combate as colunas que vão seguir dos tenentes você vai ter comboio de ambulância hospital de campanha não devendo nada ao esforço sanitário da primeira guerra mundial só para vocês terem uma ideia só para vocês verem essas figuras se eu não me engano o governo brasileiro doou o material militar material médico militar à faculdade de medicina de Paris ainda há uma placa lá do hospital brasileiro fica na rua Vosgirar em Paris e tem lá uma placa de bronze uma grande fachada escrita o hospital brasileiro na França é claro que a gente fala muito da divisão naval a divisão naval tem extensa bibliografia marinha sempre soube cuidar muito bem da memória da divisão naval embora tenha um professor horrível no Youtube que fale da questão da batalha das toninhas uma inverdade mas é muito importante a gente colocar essa nota de rodapé diante dos dos milhões voltos no conflito esses homens foram com a finalidade de preparar uma força expedicionária brasileira para a Primeira Guerra Mundial e quem estava ajudando nos planos e isso vai pesar na escolha desse cara como ministro da guerra em 1918 é ninguém menos que João Pandiá Calógeros é o único civil que vai ser ministro da guerra durante a república no Brasil impressionante eu acho que vai valer um CGCast só da participação brasileira na Primeira Guerra porque vale a pena resgatar e dar nome aos bois a esses a esses homens que foram que participaram e que honraram o nome do Brasil e honraram a bandeira brasileira lá sem dúvida nenhuma a gente não precisa combater esse tipo de historiadorzinho populista e que gosta de aplausinho de sala de aula com a verdade e com a história pessoal que tem o prazer de botar no barro a história militar brasileira sem dúvida sem dúvida e o hospital militar brasileiro só pra vocês terem uma ideia ele era tão bem montado e os nossos médicos estavam tão imbuídos do sentido de missão que foi um dos motivos que preponderou para a vinda dos reis da Bélgica em 1920 uma visita diplomática de agradecimento aos sacrifícios dos filhos do Brasil pela sobrevivência e soberania da Bélgica inclusive o ajudante de ordens dos reis extraordinário para essa missão foi ninguém menos que a figura do então capitão José Pessoa Cavalcante de Albuquerque Cavalcante que vai ser o idealizador da academia militar das agulhas negras e a gente vai conhecer como Marechal já presidente da comissão que liderou a construção de Brasília achou a localização e iniciou a construção de Brasília Cavalariano é responsável também pelo processo de mecanização do exército brasileiro isso ele vem para o Brasil três anos depois do fim do conflito em 1921 com a compra de material militar com a compra dos carros de combate para a companhia de carros de assalto do exército brasileiro maravilha vamos voltar então para o fonte ocidental vamos falar de 1918 nós temos uma ofensiva alemã acontecendo no início ali entre março e abril uma tentativa também de abrir brechas e tornar essa guerra finalizada fala um pouquinho dela Jim não beleza aí a gente falou de Cambrai e falou do uso de carros de combate os britânicos lançam aí 310 330 carros de combate e aí você tem um grande sucesso no início ali poucas baixas e os britânicos conquistam um território muito maior do que eles conquistaram em Passandale com 4 mil baixas enquanto que em Passandale eles perderam 250 mil homens e aí todo mundo fala pô é isso aí barragem furacão blindado coordenado os blindados com só que os blindados foram postos fora de combate em sua maioria pela artilha alemã já no segundo dia os alemães tem uma grande vantagem ocorre o tratado de Brecht-Litovsky e aí você tem uma transferência de mais de 30 divisões alemães para a frente ocidental divisões veteranas capazes e que desequilibrariam o jogo porque a força expedicionária americana já tinha mais de um milhão de homens na França e estava sendo treinada estava sendo treinada e preparada para atuar contra os alemães os alemães fazendo a leitura da situação perceberam se eu não atacar agora os franceses e os britânicos eu não vou ter mais oportunidade não vou ter mais janela e aí eles lançam uma série de ataques que vai ser as ofensivas da primavera a primeira ofensiva é a ofensiva a Michael ou como os franceses chamam também a Operação Michel e aí você vai ter a Operação Michel o objetivo primordial dessas ofensivas alemães era abrir uma clivagem dividir britânicos e franceses bater forte nos britânicos para que isolados eles recuassem voltassem para os portos e fossem retornados pela Marinha Real à Grã-Bretanha o Ludendorff tinha quase 200 divisões na mão com esses encargos que ele vai receber esses meios que ele vai receber da frente oriental vale lembrar que a gente fala isso como também se fosse a gente ecoa às vezes um pouco a propaganda aliada que ajudou a quebrar um pouco a ofensiva a Michael e as ofensivas de primavera na segunda batalha do Marne mas a gente tem que lembrar o seguinte os alemães transferem mais de 30 divisões mas eles não transferem a totalidade de suas divisões porque pelo tratado de Brecht-Litovski os alemães ocupavam uma grande porção da Rússia vamos só colocar a questão do tratado bem rapidamente para o nosso ouvinte o tratado de Brecht-Litovski é o fim da guerra entre o Império Alemão e o Império Russo no momento em que a Rússia começa a Revolução de Outubro e o pau agora come internamente na Rússia a Rússia não quer saber de guerra com ninguém quer resolver seus problemas entre bolcheviques e o Kizar então o tratado é isso ou seja a Alemanha ficou com uma grande porção do Império Russo e pôde mobilizar suas divisões estavam no Oriente de volta para o Ocidente exatamente e aí podendo mobilizar essas forças o grande pulo do Gato Alemão para lançar as ofensivas de Primavera é que essas divisões que vêm da Rússia são divisões de infantaria divisões de cavalaria clássicas e aí os alemães podem tirar algumas unidades veteranas da frente ocidental para retreinarem elas nos métodos de tropas de assalto ou seja Stormtrooper e aí se valendo disso eles vão produzir severas brechas nas linhas aliadas não é gigantesco como o Lurendorff queria o Lurendorff queria avançar mais ou menos da onde eles tinham da linha Rindenburg até até o litoral francês rompendo o contato britânico-francês em menos de uma semana ele não consegue isso mas ele consegue uma coisa curiosa para uma guerra onde você teve pouco avanço ele vai conseguir em poucos dias 60 quilômetros de avanço isso é muito avanço e a guerra estacionária basicamente ele consegue 60 quilômetros de avanço em 8 dias e os alemães começam a usar blindados então você vai ter muitas imagens dos blindados alemães e ele já tem um projeto totalmente diferente dos blindados britânicos e franceses eles são mais abaulados ou seja eles são quase que mais agarrados ao chão diferente do marque britânico ele foi se tornando mais alto até o final da guerra e você vai ter o que vai acontecer uma série de ataques e aí as tropas americanas vão ser colocadas meio que de forma apressada no campo de batalha para responder as ofensivas alemães você vai ter a participação da força expedicionária americana comandada pelo pelo general pershing o black jack conhecido e ele tem um relacionamento extremamente problemático com o comando aliado porque enquanto os britânicos queriam colocar os americanos enquadrados dentro da estrutura britânica ou francesa o black jack e o black jack bateu o pé até que ele conseguiu que os americanos tivessem um setor da frente para eles só que os americanos tiveram que ser equipados com metralhadoras francesas absorver algumas coisas da doutrina francesa porque ele simplesmente era um exército que achava que metralhadora não era uma arma prática até verem no campo de batalha da primeira guerra mundial você vai ter entre março e abril essas ofensivas alemãs o grande esforço alemão faz com que o petan caia mas não há uma grande mudança nisso porque vai assumir uma figura muito popular uma figura inclusive conhecida de alguns oficiais brasileiros esses que eu falei que vão passar por cursos de reciclagem na escola militar de Sancir quando vão chegar à França eles vão conhecer a figura de um general francês general Ferdinand Foque que era o grande pensador militar francês do período e era o cara que tinha uma disciplina e forçava que essa disciplina permanecesse na escola militar de Sancir e nas outras escolas francesas de história militar crítica ou seja história militar utilizada para fins operacionais para educação do oficial e aí ele era o chefe de estado maior do exército francês e ele vai assumir o posto comandante das forças aliadas quando ele assumir isso ele se utiliza ele procura melhorar o seu relacionamento com cada um dos comandantes os britânicos o pushing dos americanos e por aí vai e aí ele lança e aí ele coloca a gente só vai vencer os alemães se a gente entrar em uma grande batalha de atrição eu sei que é horrível falar isso mas a gente vai ter que moer carne em 1918 e aí ele lança os americanos no campo de batalha e isso vai detendo as forças alemães e o o que acontece os alemães conseguem nesse momento criar um saliente em direção ao Marne e aí vai ocorrer a segunda batalha do Marne e o Fox vai lançar uma grande ofensiva geral americano britânico francesa isso vai gerar em julho uma batalha que vai ser a batalha de Amiens que aí se escreve Amiens nessa batalha de Amiens ela vai ser conhecida como o dia negro do exército germânico o dia negro do exército alemão porque você vai ter uma série de batalhas e curiosamente fruto das evoluções da frente italiana que é uma frente pouco falada você tem nessas ofensivas aliadas em Amiens a força aliada que está atacando os alemães não é nada menos que um corpo de exército italiano olha só como essa frente ocidental vai se diversificar em 18 é difícil a gente imaginar isso mas é só para você vai ter um corpo de exército italiano atacando junto com as forças e aí o que acontece com a entrada dos americanos os alemães que tinham 200 divisões ou um pouco menos eles vão perder porque nesse momento a entrada americana e a entrada os italianos com seu corpo de exército vão ser mais ou menos três divisões os americanos vão colocar uma série de divisões e a divisão americana ela é diferente das divisões francesas e britânicas porque ela é uma divisão maior com mais homens então os americanos vão colocar 20 divisões que equivaleriam a 40 britânicas a 40 francesas e aí com isso os americanos vão passar a balança das divisões aliadas vai pesar muito vai aumentar em muito e vai pesar contra os alemães que vão começar a ter perdas ali terríveis e você vai ter emprego em massa de blindados e aí a guerra vai começar a adquirir uma característica rápida e veloz você vai ter avanços de 40 a 50 quilômetros e aí você vai ter a grande ofensiva dos 100 dias essa ofensiva dos 100 dias vai ser a grande ofensiva que vai botar o prego no caixão da Alemanha Imperial porque curiosamente a gente fala muito do Ludendorff Ludendorff vai ser um dos caras que vai alimentar o mito da apunhalada pelas costas mas depois da batalha de Amiens ele vai ser um dos caras que vai dizer para o imperador a gente tem que terminar a guerra a gente tem que terminar a guerra não adianta mais acabou um grande desafeto dele vai ser apontado chefe do Estado Maior Imperial que é o Greuner que é um general que fez carreira no exército alemão dele por ser um hábil organizador e um hábil logístico e tinha grandes desavenças com o Ludendorff e o Ludendorff vai fugir para Escandinávia se eu não me engano ele foge para Suécia mas ele tem que checar essa informação mas aí ele vai fugindo para isso e você vai ter ali 100 dias de avanço aliado por volta de agosto e as forças alemães vão começar a ter problemas de moral porque elas vão começar a ser dizimadas e batidas muito rapidamente pelas forças aliadas os americanos vão pegar rapidamente o jeito do combate vão participar da batalha de Cantini vão participar de Bellwood e algumas outras batalhas e vão entender como é que é aquele jeito de combate só que uma coisa que vai assustar muitos alemães é que os americanos de 18 tem um misto de combate com a precisão uma precisão britânica por causa daquela coisa do soldado americano do interior saber usar armas especialmente por causa da caça tanto que a gente vai ter o episódio do sargento York um sargento americano captura uma companhia inteira alemã matando os oficiais por trás matando os oficiais matando de trás pra frente exatamente como se caça ave no interior dos Estados Unidos você mata a última da formação e vai atirando nas outras pra não assustar e você vai ter o peso e eles combatiam com elan dos franceses de 14 então os americanos atacavam murrando e gritando que era uma coisa que pro alemão de 18 assustava embora eles tivessem visto 4 anos de guerra tivessem visto um pouco de tudo assustava um pouco ver aqueles caras com tanta disposição no combate tanto que Bellowood os americanos participaram até com o regimento no fronte italiano a batalha do Vitório Veneto sim eles vão colocar tropas na Itália e curiosamente a Itália vai ter e aí os italiens vão ter tropa ali participando desses avanços segundo corpo de exército italiano vai participar desses avanços dos 100 dias e aí você vai ter uma com essa crise moral é curioso porque o alemão ele vai começar a se render eles vão começar a se render em grandes números e aí você vai ter um avanço aliado forte que vai chegar próximo à Alemanha e aí você vai ter uma reorganização da Alemanha Imperial você vai ter o chanceler recuperando o poder o Ludendorff foge para a Espanhola o Groner assume a chefia do Estado maior do Estado maior geral alemão do Estado maior imperial e você vai ter uma série de movimentações políticas na Alemanha que vão criar a social democracia alemã e vão abolir a monarquia alemã e isso vai gerar um grande problema porque o exército vai ter que dar a carta para ver se esse regime é ok ou não e o general Groner vai dizer vai dar o ok para poder evitar que ocorra na Alemanha uma revolução como ocorreu na Rússia tanto que a gente vai ver muitos soldados alemães voltando dos campos de batalha da primeira guerra mundial e a gente vai ter as negociações do armistício e vai lembrar que há o armistício em novembro de 18 mas as tropas vão permanecer nas trincheiras ainda por algum tempo por causa das negociações de paz vai demorar até a desmobilização então boa parte dos soldados americanos só vai voltar para os estados unidos em fim de 1919 para vocês terem uma ideia eles vão ficar mais tempo na Europa em deveres de ocupação e controle esperando o retorno do que efetivamente em combate em alguns casos e aí com essa com essa como é que a gente pode dizer com essa participação você vai ter uma série de baixas pesadas os alemães vão perder um milhão e meio de homens vão ter três milhões e meio de feridos amputados marcados pela guerra para sempre enquanto você vai ter pesadice e vai ter um legado disso muito forte também na na França a França vai ter um nome parecido de mortos e feridos os Estados Unidos pelo contrário vão ter um número muito baixo apesar da entrada na guerra tardia mais entrada de maneira desmensurada e ataques feitos com bravura eles vão perder pouca gente vão perder 51 mil homens 51 52 mil ônibus é menos do que eles perderam no Vietnã e é quase a mesma coisa que eles perderam na Coreia então é um número relativamente baixo em comparação por exemplo ao Reino Unido o Reino Unido vai perder meio milhão de homens e essa estatística está sendo revisada para o alto por causa de cruzamento de dados populares populacionais com registros do exército britânico e registros que você tem achado hoje em escavações arqueológicas nas zonas de combate e aí você vai ter mais ou menos um milhão e meio de britânicos mutilados feridos marcados para sempre pelo conflito isso aí vai ser decisivo para a gente ver as transformações isso daí causa transformações na própria sociedade alemã francesa britânica e especialmente nos franceses britânicos quando a Alemanha ressurge em 33 com a ascensão do nazismo e aquela recuperação do orgulho alemão e franceses e ingleses vendo que aquilo poderia se tornar novamente num novo banho de sangue tentam até as últimas consequências para que a segunda guerra não ocorra da maneira errada mas tentam com uma passividade muito grande com relação às ações de Hitler mas voltando um pouquinho um pouquinho agora para esse fim da guerra em 18 o motim da 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 high fleet alemã em Kiel gerou uma revolta nem toda força armada alemã e contribuiu diretamente não só para o fim da guerra mas também para o fim do império germânico é sem dúvida ele vai contribuir vai ser muito pesado isso aí você vai ter porque você vai ter uma acusação de covardia você vai ter você vai ter acusações de covardia de como é que eu posso dizer enquanto o exército está sangrando tanto você tem a a marinha alemã em revolta questionando é a marinha a marinha alemã ficou presa nos portos depois da Jutilândia é o que é inclusive um elemento decisivo para você poder como é que eu posso dizer como é que eu posso dizer promoveu mexeu na psique dos soldados mexeu mas o que acontece eu não sei se isso seria tão decisivo para o soldado eu acho que foi mais decisivo para o plano político alemão porque no momento em que a a questão de que o Kaiser recebe a informação principalmente do Ludendorff não tem como ganhar a guerra os aliados estão batendo na gente e começaram a espancar a marinha imperial alemã estava presa no terreno desde a Jutilândia você tem uma série de minagens do litoral alemão feito pela marinha real britânica só para o nosso ouvinte entender a Jutilândia foi em 16 são praticamente um ano e meio até o fim da guerra que a grande frota alemana não sai de Kiel não sai dos seus portos nem de Kiel nem de Willianshaven mas o que que vai acontecer uma coisa curiosa que a gente também vê e que a gente fala pouco nesse serviço da marinha imperial alemã é que você tem uma série de ações você tem umas pequenas revoltas de alguns marinheiros de embarcações alemães ocorrendo em 16 e 17 principalmente dos cruzadores por causa justamente da inatividade e por causa da piora das rações da piora das rações para que a comida chegasse aos soldados do exército então você vai ter algumas repressões brutais você tem uma revolta em 17 de marinheiros de um cruzador um ou dois cruzadores alemães que vão tomar o comando do navio e aí eles vão fazer um protesto no porto e aí tropas de exército vão ser utilizadas para combater esses caras e dizer executa foram executados marinheiros só que isso acaba não demovendo os marinheiros da ideia de revoltar e aí o que vai acontecer você vai ter uma série de marinheiros muito você vai ter o peso da marinha alemã ali concentrado em Kiel e todos esses navios poderosos da marinha alemã com suas tripulações com os conselhos secretos nós vamos nós vemos o que aconteceu lá com os caras mas nós fomos nos revoltar e aí o que vai acontecer ele recebe há uma tentativa do dos navios e de se dar uma ordem para os navios de irem para a uma batalha final é ir para alto mar lutar contra a marinha britânica não agora a gente vai para uma batalha final para humilhação para humilhar a marinha britânica porque a gente tem capacidade mas os 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 marinheiros se revoltam não vou são 30 navios que estavam em Kiel de grande porte sem contar os de pequeno porte e desses 30 é um número muito grande acho que são quase todos ou todos vão ser os marinheiros vão se revoltar e vão dizer não e vão sair do navio vão sair do navio e vão fazer o seguinte olha não vai rolar não vai acontecer alguns dos alguns só que haviam o conhecimento por parte do oficialato alemão de que ocorreria alguma coisa então parte de ir para o combate era também para reprimir isso levando os caras para alto mar não tem como se revoltar né e aí alguns desses caras são presos são plotados pelos pelos comandantes de navio e são presos só que isso não impede a revolta e aí os caras começam a se revoltar em Kiel começam a tocar o terror e vai ser muito curioso porque várias figuras políticas vão começar a encontrar com os marinheiros alguns presos vai se encontrar vai ter encontro como esses políticos vão se encontrar com os marinheiros eles não podem ser molestados pela polícia eles vão se valer disso e aí o que vai acontecer começa a expandir a revolta porque começa a chegar nos ouvidos de várias tripulações de U-Bolt dos submarinos e algumas tripulações de U-Bolt também vão se e também vão se recusar a a continuar ativo não vão se recusar a participar de operações de combate ou simplesmente a seguir para o mar isso vai crescer crescer vai ter revoltas o governador o governador de Kiel pede tropas só que uma coisa curiosa é que essas manifestações de marinheiros não são manifestações violentas são manifestações de objeção de consciência então diferente das revoltas que a gente teve no exército francês em 17 onde você teve oficiais baleados alguns até mortos por soldados aqui os oficiais no máximo são aprisionados e enviados liberados logo em seguida então são protestos de objeção de consciência a gente não está mais aceitando participar da guerra porque a gente não está vendo mais utilidade a gente não está vendo mais ideal para isso então nós vamos ficar fora dela não vamos sair dela a gente está comendo mal a gente não quer isso o que vai acontecer eles vão começar o movimento se torna imenso a cidade vai ser tomada pelos marinheiros vai acontecer bem curioso e você vai ter que ter o envio de tropas do exército para resolver isso você vai ter que ter vai ter que se mandar tropas do exército para resolver o problema do o problema de Kiel e inclusive essas essas revoltas em Kiel vão servir de modelo para outras revoluções na Alemanha e aí o compromisso de você criar um governo social democrata para impedir que ele se torne um governo comunista um governo vermelho inclusive por parte do exército alemão que ele vai ver que o fronte interno estava em piores condições do que o fronte externo e porque também não interessava nem a França nem a Grã-Bretanha a comunização da Alemanha não, de jeito nenhum porque eles já estavam preparando forças expedicionárias que foram enviadas e eu acho que isso também vale um seja cash com certeza com certeza é para a Rússia sem dúvida para a Rússia né e você vai ter forças expedicionárias é americana na Rússia você vai ter forças expedicionárias britânicas francesas ou na Rússia logo depois da guerra e no meio daquela loucura que foi a guerra civil russa bom aí a gente chega na verdade no fim da guerra da primeira guerra mundial em 11 de novembro é feito o Cesar Fogo amistício e começam as negociações que vão terminar com o tratado de Versalhes em 19 que foi um tratado extremamente duro extremamente complicado para a Alemanha os franceses quiseram efetivamente se vingar de toda essa questão culpam efetivamente a Alemanha pela guerra batem bastante durante o tratado de Versalhes e vai isso vai ser um dos pontos para se gerar revolta na Alemanha depois lá na década de 30 para se ter um motivo vamos dizer assim para a segunda guerra mundial e qual que é o balanço que você faz Jim desse final qual que era o espírito dos próprios soldados nesse fim de guerra olha acho que é uma coisa bem interessante a gente notar qual o espírito dos soldados o soldado americano acho que era talvez o soldado que estava mais motivado o soldado britânico ele talvez tinha reganho o moral por causa da série de vitórias ali na ofensiva de 100 dias o soldado francês talvez tivesse sido o soldado que mais sofreu com a guerra porque a boa parte dos quatro anos de guerra foi em solo francês nessa frente ocidental vilas e cidades inteiras desapareceram deixaram de existir deixaram de existir após a primeira guerra comunidades inteiras comunidades inteiras foram destruídas exterminadas pelos maus tratos dos soldados alemães à população que era uma réplica desses maus que já vinha da guerra franco-prussiana eles só replicaram algumas táticas que os prussianos tinham feito em 1870 e 1871 e o que aconteceu eu acho que o soldado alemão ele também teve um problema grave porque no final ele foi lutar por uma Alemanha hegemônica e no final ele voltou e viu um caos completo em casa caos completo e que foi muito terrível muito terrível para esses exércitos e ainda foi muito complicado porque como é que a gente pode dizer você vê depois de Versalhes você ainda teve uma ocupação francesa da Renânia inclusive tirando postes de luz dessas áreas para levar para Paris com pagamento a título de pagamento de indenização você teve uma série de mobilizações de ali durante as negociações de Versalhes vamos voltar para a guerra vamos porque o que acontece parte do exército alemão saiu das fronteiras parte das trincheiras parte não saiu porque parte que estava foi utilizada para para destruir essas revoluções e revoltas de inspiração socialista e esquerdista na Alemanha ali na transição para a república tanto que isso é o grande legado do general Groner e depois do sucessor dele no comando do staff imperial que é o general Sikt que é o grande é a figura que vai ficar conhecida ali por implementar várias das táticas que a gente ouve muito da figura do Routier da figura de infiltração e que vai tentar manter o exército meio que fora da bagunça que vai ser problema político da república de Weimar mas é é uma figura a questão da transformação ali da da Europa nesse momento é uma transformação muito brutal pela primeira guerra mundial e é uma guerra que acaba muito não só pelo esgotamento dos contendores tanto principalmente da França e da Alemanha mas ela acaba num grande impasse estratégico a Alemanha é vencida sem dúvida ela é batida no campo de batalha a gente não tem o que questionar isso ah mas ela ainda estava em território francês mas era questão de tempo se os alemães não se rendesse era questão de tempo ocorreu uma ocupação da Alemanha era questão de tempo os alemães não tinham nem como transferir as mais de 40 divisões que eles tinham no leste sendo utilizadas em deveres de ocupação da Rússia e por aí vai você teria talvez uma guerra um pouco mais prolongada até 19 e 20 mas você não teria mas você não teria sem dúvida nenhuma você não deixaria de ter uma Alemanha devastada por uma possível ocupação aliada sem dúvida se já foi feio com a implicação do final da guerra contratar adversários imagina como com uma ocupação aliada na Alemanha levar isso em conta também não com uma ocupação aliada você talvez teria a destruição do império alemão talvez você teria a volta da Alemanha aquelas categorias do pré-império alemão você teria uma Prússia você teria uma Bavária Bavária protegida pela França claramente sim possivelmente você teria a destruição do império alemão sem dúvida o espírito que havia tanto na Grã-Bretanha quanto na França eu acho que a Alemanha deixaria de existir como nação se você tivesse ali uma ocupação e eu acho que isso foi vislumbrado pelas lideranças alemães quando elas foram partir para o Mestício de 18 elas perceberam que a gente perdeu a guerra agora a gente vai ter que salvar o país porque do jeito que está vai ficar ruim maravilha a gente está sem tempo acabou já ultrapassamos bastante mas foi um seja que é excelente sem dúvida Mac você tem algum complemento bibliográfico para esse fonte ocidental hoje ah cara eu só tenho um comentário que as indicações de leitura ficam basicamente no que a gente já citou no CGCast passado então a lista de indicações bibliográficas fica mais ou menos a mesma eu só queria comentar naquilo que o Gavin falou sobre a participação do Exército Brasileiro dois livros os dois do Celso Castro um é a invenção do Exército Brasileiro que é um livro pequeno curtinho mas bem legal bem interessante como ponto de partida para pesquisas sobre o Exército Brasileiro ele é um novelo esse livro é um pocket esse é um novelo que se você for puxando cada ponta dá para desenvolver pesquisas bem bacanas bem legais e o outro livro eu tenho duas sugestões opa diga não continua aí tá bom são dois livros de uma historiadora britânica muito legal que se chama Elizabeth Greenhall ela tem e isso é uma coisa que impressiona a gente quando você vai visitar Londres você não vai você não espera ver muitas estátuas de figuras estrangeiras você está ali naquela praça do parlamento você tem Churchill Abraham Lincoln Gandhi Mandela e por aí vai e tem andando por Londres eu topei com uma estátua do Foch e eu fiquei muito fiquei muito surpreso porque é uma estátua muito grande maior até do que a do Wellington só para vocês terem uma ideia e é um general popular na Inglaterra ele é uma figura ainda conhecida e até certamente reverenciada então ela tem um livro chamado é um livro de 2011 é o é uma análise de comando se chama Foch in Command The Forging of a First World War General é da Cambridge é um livro de 2011 é um livro bem interessante porque ela analisa o foco e embora seja focado nele ela fala dos comandos aliados da Primeira Guerra Mundial e um que ela fala da questão da vitória acidental que aos trancos e barrancos a Grã-Bretanha e a França aprenderam a trabalhar juntas e de uma aliança virou uma coalizão militar com a entrada dos americanos e o envolvimento maior dos italianos e aí o nome do livro se chama Victory Through Coalition Britain and France During the First World War são dois livros bem interessantes é uma escrita fácil boa de ler são bem interessantes pra gente entender isso aí as outras sugestões também do Primeiro Seja Chef são excelentes mas essa aqui é só porque são mais ligadas ao final da guerra maravilha e o segundo livro que eu ia comentar é o Espírito Militar também do Celso Castro foi desenvolvido a partir da primeira pesquisa antropológica feita numa instituição militar brasileira se não me falha a memória esse livro saiu da dissertação de mestrado do Celso Castro então a partir desse desse cotidiano dos cadetes da AMAN o autor discute processos de socialização conflito construção da identidade militar na AMAN é muito muito bom pra quem tá ouvindo a gente tem interesse em fazer de repente um concurso aí pra pra AMAN pra ESA ou pra alguém que queira saber um pouco mais do funcionamento mental das identidades militares brasileiras é um livro que vale a pena ter excelente muito bom MEC suas considerações finais faz tempo que a gente não abre pra um pra umas considerações fala aí eu queria agradecer o Gavin a participação sensacional nesses dois podcasts e o clássico lembrar o ouvinte que nossos podcasts também podem ser encontrados no nosso canal do youtube e que a gente tá disponível em todos os canais online pra comunicação e também diretamente pelo nosso e-mail contato arroba clubedos generais ponto org as indicações bibliográficas assim como a série que o Bu falou Our World War estarão tanto na parte de comentários do youtube quanto no nosso site do CG na sessão de podcasts Amplexos pra todo mundo vida longa ao CG maravilha Jim meu amigo suas considerações finais desses dois CG castes front ocidental não é só quebrar um pouquinho alguns dos mitos só da primeirona perceber que cada ano dela foi um ano diferente não é quebrar o grande mito de que em 1914 os caras pararam em trincheira e ficaram trocando tiro em trincheira até 18 e um pegava tentava pegar a trincheira do outro e não é bem assim a gente tá vendo que é uma guerra muito fluida apesar da questão pensando um pouco estática das linhas de trincheira ambos os lados tentaram quebrar o impasse o tempo todo e se valeram disso mas com vários recursos que nem se tinham dimensão a gente tem esse pesadíssimo número de baixas e a criação do nosso imaginário popular do que a guerra até hoje quando a gente pensa num campo de guerra não tem como pensar num campo que não seja aqueles campos da primeira guerra mundial devastadíssimos em que alguns casos parecem a superfície da lua tamanho a força dos bombardeios tem muitas áreas ainda na França que são proibidas a visitação porque estão completamente contaminadas e possuem ainda muito material militar inerte muito cartucho que não explodiu então é bem complicado os tijolos quentes é os tijolos quentes vale a visita de qualquer jeito vale a visita então tá bom gente obrigado você ao ouvinte que ficou até agora nos ouvindo e a próxima atração do CGCast vai ser o fronte oriental da primeira guerra mundial vamos falar é divertido excelente tá bom valeu gente muito obrigado um abraço tchau tchau